O que a gente quer? Não, eu tô aqui no desmanche, caralho! Pode passar um cara por mim aqui? Não, no HP não, caralho! No desmanche eu tô! No HP, caralho! É do lado do HP, isso aí! Fazendo o que aqui, mano? Visão, caí aqui dentro! Tá ouvindo aí? Vaza, irmão, vem! Alô, tá ouvindo? Estão! Deve ter que ir! Vem! Precisa damos ele! Porque a gente vai ter que ir, nós vamos... É um tempo, não vamos combinar. Não, não vamos combinar. Vamos. 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 Vamos! Tio Sato recebendo já, hein? Tô chegando aí já, tô na bola, pai, na bola aqui, ó. Vai, viu? Recebi, viu, Tio Sato, tô descendo aqui. O cara invadiu a favela aí, ó. Camisa vermelha lá por trás. Deixa eu pegar uma arma aí, deixa eu pegar uma arma aí, o cara invadiu a favela. Vou lá matar ele. Não tô te vendo, mano. Ô, Tio Sato, vamos passar ali, vamos comprar uns 10 kits ali, viagem, arrumar carro. Vamos lá. Viu? Deixa eu pegar uma arma aí do seu carro, tá ligado? Aí, tipo, a segurança... E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, como é que era o maluco que estava de vermelho dando a fac? É um de vermelho com uma camisa. Ele está com cabelo azul. Está aí ainda? Ele invadiu aqui a fac. Como que ele está, Azul? Camisa vermelha e cabelo azul. Camisa vermelha e cabelo azul. Vou dar uma volta no morro aqui para ver. Qual é o seu tapete da fac? Estou aqui no morro. Espera aí. Só estou olhando para ver se eu vejo alguém aqui. Estou olhando para ver se eu vejo alguém aqui. Estou olhando para ver se eu vejo alguém aqui. Tem uma mulher lá em cima do morro, olha lá. Oi, tio Sam. Vou colar e na fac. Estou vendo, estou vendo. Está lá em cima do morro. Estou esperando a fac também. E aí, família? Vocês querem atenção aí? Quer que mete bala nesses caras aí? Não, a gente está vendo. É um cara de camisa vermelha. Está dentro da fac. Vem. Vem. Vamos. 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 É o pessoal do Japão aqui, mano, tá com uma mina aqui em cima aqui da sua água. Vou subir um L aqui. Esse cara, ele entrou por onde, mano? Lá por trás, pelo muro. Se for do carro preto, ele passou o portão. Ele tem cabelo azul. Ele trouxe a pele ou de carro? A pele, ele pulou um muro. Ele matou alguém já ou não? Não. Eu acho que ele tá lá pra banda das quadras do lado de lá, tá ligado? Onde a gente faz reunião, aquelas bandas pro lado de lá. Então, que, P.A. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.